Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do SigBald aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente tava aqui atacando um pouquinho de Kislev, né? Ganhando uma experiência com a Eamófono, isso é um nome muito estranho, sério. Padrinhos, alô! Temos uma rebelião do Carlos aqui que vai morrer horrorosamente para a nossa guarnição daqui. E aqui eu achei que era o líder da facção, mas é o Trog que tá aqui. Então aparentemente ele fez confederação e recrutou o Trog depois, eu não sei onde tá o senhor deles. Então não vai aguentar muito enfrentar o Trog aqui porque não é muito interessante pra mim, né? Eu também não sei aonde que tá aqui o general principal. Tem sete só de presença militar, então eu imagino que seja só esses anjos do Trog mesmo. Mas eu vou ter que atacar se eu quiser prosseguir aqui, né? Então vamos lá começar já brigando com o Trog, que tem uma serpigeada, pelo que que pareça. E bastante unidades aqui contra grandes. Mas eu tenho bastante cavalaria, coisa que ele não tem nenhuma, então ele vai sofrer bastante atropelo. Vamos lá. Ok, vamos colocar nossas cavalarias todas desse lado aqui. E a gente pressiona eles desse lado daqui, pra abrir a oportunidade de flanqueamento pra gente. Vocês podem ficar aqui no meio, campeões, crias do caos também pra dar um apoio. Guerreiros do caos junto com alguns escolhidos aqui. Vocês aqui, cães dos infernos aqui, Sigvold aqui. E acho que é isso. Começa, pause, vem pra cá. Vocês passam correndo pra cá. Vamos lá, vamos focar aqui. Pera lá, Sigvold, você tem que se vingar do Trog, senão ele vai mijar em você depois, mano. Ah, não era pra ter mexido o canhão. É até melhor deixar um grupo aqui atrás, porque pode ser que eles venham aí com a serpigeada atacar o canhão, né. Então fica um grupo aí protegendo. Nossa, vai juntar aqui no Sigvold, meu Deus, velho. Esquece tudo, vai lá ajudar o Sigvold, meu Deus do céu, mano. Esse cara juntou todo mundo nele aqui. Caraca, é muito ódio no coração. Vamos ver, ajudar aqui a pegar essa galera aqui. Se conseguiu, eu vou te conseguir sair daí, essa é uma maravilha. Tá, conseguiu, excelente. Passa reto. O canhão pode tirar aqui, vocês flanqueiem aqui. Esse cara mandou acerto, mandou o Trog, caca, velho. Vai com calma, meu patrão. Tá, eles já correram de vez. Venho ajudar aqui agora. Campanha aspirante pode voltar aqui, já apanhado bastante. Atira aqui nesses salteadores, vocês. Aê, aê que tiro bonito aí. Sai daí, campeão, sai daí. Sai daí. Sai daí. Tá, vamos flanquear aqui. Toma tiro, toma vestido de cavalaria. Deixa a cavalaria perseguindo aí. Cadê a Serp? Aê, meu querido. Meus os escolhidos. Acho que dá pra dar um zoom na batalha aqui. Fiquei com medo do começo, porque o Silvio começou a apanhar pra caramba. Vocês estão com mais caramuzco, por que vocês estão com tanta dificuldade de sair de perto deles? Inclusive, vem pegar esses caçadores aqui, porque eles estão quase matando os... Meus guerrilhos do caos ali. Isso não é legal. Criadas do caos, vem aqui. Vocês aqui. Vocês, sai daí. Vocês vêm aqui pegar a Serp. Toma investida. Acho que eu perdi um guerreiro do caos, hein. Ah, eu recruto de novo. Já posso recrutar mesmo. Agora aqui tá chato. O bicho não morre não. Então, os escolhidos aqui apanharam bastante. Tomaram várias lançadas dos caçadores de Azagaia. São bem fortes. Eu vou pegar esses dados só pra recuperar o meu exército. Todo mundo flanqueando aqui agora. Some daqui, piqueiros. Piqueiros. Eu acho que acabou agora. É, bicho. Quase que eu tomei a mijada do troll aí do final da história do Seagull. Seria uma coisa horrível, realmente. Achei que eu tava livre do meu destino, mas o Trogh tava vivo ainda. Por sorte, conseguimos evitar tal atrocidade de acontecer. Ah, eu não perdi o guerreiro do caos. Por que que pareça? Bastante spoiler aí, do jeito que eu gosto. Como não tem ninguém pra liberar aqui, eu vou corromper e ocupar. Assim eu recupero o meu exército. Com certeza eu quero isso. Põe aqui uma guarnição. Renda. Perdi um salteador, né? Vamos colocar aqui, então... Quero muito pegar esses caras de Lanesha, velho. Só que eles são tão caros. Só que eles são tão fortes. São rápidos. São resistentes. São ótimos aí na revestida. Dúvida cruel. Poderia me livrar de um, sei lá... Ah, porque é tudo de graça aqui na real, né? Então, não adianta me livrar de nada. Mano, eu vou pegar, vai. Dantes. Três turnos. Vamos fazer o circo aqui, embora eu acho que o X-Lev e ela ataca antes dos meus vassalos, né? Ahn... Que eu poderia mandar eles atacar junto comigo, aqui. Tá dando rebelião ali embaixo. Vamos tentar. Vamos ver se meus vassalos vêm. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Essa facção aqui morreu. Ela também está gerando 11 de renda, né? Né? Algum momento da vida dela, ela consegue fazer um exército. Toma aí, é um pequeno presente pra vocês fazerem alguma coisa de útil. Se não, vocês vão ajudar em nada. Eu acho que esse aqui é até melhor recrutar... De novo. Se bem que vai recuperar aqui em um turno, né? Mas só aquele ali que estava com pouquíssima parada. Esse aqui também pode recrutar de novo, eu acho. Ele não tem experiência nenhuma mesmo. Então, pega... Vou pegar esse aqui de arma grande. A manutenção é praticamente a mesma. Vai dar mais dano. Tá. Esse aqui tem efeito aqui de causar surto psicótico e tirar a velocidade e a defesa corpo a corpo das unidades. Vai ser bem útil. Tá, só passar o turno mesmo. Vamos, dali. Vamos falar sobre os nórdicos hoje. Coxilhe agora, meu filho. Até que eles vêm com tochas em chamas. Mas não corra. Sua hora chegou. Para os homens do norte reivindicarem. Canção de Linar das Crianças do Norte, que esleve. Os nórdicos, que simplesmente significa homens do norte, é o termo dado para descrever as tribos bárbaras dos exércitos de Khaos, Norska e os estepes orientais. Eles são humanos, embora superem as forças do sul mais civilizadas em termos de força e vigor. Vivendo na sombra do caos, as pessoas nórdicas nascem no culto dos deuses do caos e poucos fogem da amputação de alguma forma. Opa, tá lá bem que eu acho que ia atacar o sal. Ok. O nariz tá horrível. Entre as raças do sul, os homens do norte são comumente chamados de salteadores. Opa, a tizarina veio me atacar. É, realmente não dá para brigar com a guarnição e tudo essa galera aí. De boa. Se eu só atacassem antes, aí dá para a gente fazer um ser conjunto. Mas não dá agora. Para tal, é o que eles fazem quando levam seus barcos e viajam para as costas do império e além. Em um passado muito distante, a maioria, se não todos os ancestrais dos homens do norte, foram descendentes de seres humanos que se aventuraram para o norte durante a migração anterior da humanidade. Enquanto as tribos mais civilizadas colonizaram as terras da Tileia, Estália e os príncipes da Fronteiriços, algumas dessas tribos continuaram para o norte até chegarem às túndegas congeladas que separam as planícies das estepes orientais das terras congeladas do deserto do caos. Tá, a parte legal é que o meu vassal fez o circo agora. Então, a gente vai ajudar. Vamos colocar aqui... Aqui. Libera a sedução da serpente no próximo nível. Ataca esse maluco aqui. Sacrifica. Gema de Veneno de Dragão. A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um Draco lendário. Helor Gondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava. Estatelou-se sobre a sala de jantar dos Rafflins na hora da ceia. Tá, vamos se aproximar aqui e vamos ajudar o nosso vassal. Ele está com um exército bem grande aí. Então eu confio que vai dar certo. É, na sua liderança até que é alta. Se pegar um pouquinho mais não faria mal. Vamos pegar na verdade o Voz dos Deuses do Escuro para aumentar a sua aura de liderança. que também é muito útil. Você é o líder da facção? É você mesmo. Então, meu querido, eu acho que eu vou pausar meu recrutamento aqui. Se bem que você não tem guarnição aí, né? Eu poderia transformar você em vassalo agora, se eu quisesse. O que é que vai liberar aqui? Algumas unidades de Nurgle que eu não vou pegar. Escolhidos. E vai reduzir a manutenção da galera, né? Então, pega aí. Reduzir a manutenção é comigo mesmo. Daí eu vou pegar, tipo, três guerreiros do caos. Em vez de pegar essa galera aqui. Eu acho que é melhor esperar, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar mais dois guerreiros do caos. Melhor, velho. Senão eu vou gastar toda a manutenção se eu posso trocar, tipo, duas unidades em vez de uma. Pegar mais um, até. Tira aqui mais um. Pega mais um de alabarda. E aí fica junto com eles. Ou eu, na verdade, pego esse segmento renomado aqui, ó. Vamos ver como é que eles são. Se eu não gostar, eu ponho em outro exército. Afinal, o Sigvald não gosta de nada que é feio. Aí tem uma cria do caos exército dele. Vai entender. Mas, enfim. Vocês entenderam. Vamos lá, vassalas. Eu confio, hein? Praga vai cair. Estando tão perto dos portões do norte de Ujidura, era inevitável que com o tempo os deuses negros começassem a romper e escravizar lentamente as mentes das tribos humanas do norte. Aqueles que não se curvaram aos deuses negros fugiram para o sul, como o povo dos gospodários e os ungul, que eram, uma vez, tribos vivendo dentro das estepes orientais. Aqueles que permaneceram eventualmente se tornaram cada vez mais guerreiros, abandonando os benefícios da civilização e se transformando em guerreiros supremos. Os séculos resultantes da influência do caos acabaram levando a uma ampla mutação e estagnação social. Enquanto o povo do sul se desenvolveu em poderosas nações semiorificadas, o povo do norte regrediu para selvagens primitivos que viviam em tribos isoladas espalhadas por todas as terras do norte. No entanto, os séculos de vida rudes dentro de uma paisagem ainda mais severa tinham desde então criado nórdicos em guerreiros incomparáveis, cuja estrutura inchada e grande estatura os fizeram ficar muito mais altos do que os guerreiros do sul mais poderosos. Tá, meu vassalou de norte que está indo atacar ali a cidade que eu pedi, tudo bem. Aí, a manutenção reduziu mais ainda agora, né? Quanto está a manutenção do guerreiro? 90 e suave, velho. Se não me engano tem um negócio que reduz a manutenção, não tem? Aparentemente não. Vamos colocar aqui para melhorar... Cadê? Guerreiros do caos, guerreiros do caos e escolhidos. Esse mesmo. E vamos atacar ele aqui agora e ver se vai funcionar ou vai bugar, igual aconteceu com o Varg, né? Mata ele aí. Eu vou saquear. Audaz, esse indivíduo não é covarde. Eu vou ver se fisicamente eu descombate durante as batalhas. Vamos testar. Aí, ó. É isso que tem que acontecer. Com o Varg é bugul, mano. Dá para mudar até mais unidades aqui, hein? Então, assim, tira mais um desse e pega... Eita, agora tem um regimento renomado de escolhidos. Interessante. Mas pega mais um desse, aí fica quatro, porque esse aqui também é de arma grande. Eu ainda nem vi ele no combate. Então, meu queridíssimo vassal, se eu puder atacar assim, sabe? Sem pressa, mas... Seria muito bom. Aí eu dou uma parada com o exército do Silva de melhorar, porque a renda não está das melhores, né? Agora só falta transformar o Ulfric em vassalo. Eu não sei onde ele está. Construções. Não sei onde ele está, de verdade. E aí eu posso ir em direção aos Elfos Nobres, finalmente. Ainda falando sobre os Nórdicos, temos mais uma canção de Ninara aqui de Kisleve. Eles vêm para reivindicar filhos meus. Eles vêm para reivindicar sua vida. Com corações de pedra e ossos estilhaçados, o raço deles é mortal. Canção de Ninara de crianças do Nórdico de Kisleve. Os Nórdicos são uma raça de bárbaros poderosos e robustos da gelada infernilidade de Nórdica. De cabelos compridos e barbudos, erguendo poderosos machados, vestidos de peles e aço, os Nórdicos são o epítome dos guerreiros do caos. Marítimos de habilidade inigualável, a ferocidade de seus ataques de longa distância é sentida tão longe quanto Katai. Katai é uma facção, acho que asiática, que pode vir no terceiro jogo, gente. E os domínios malignos do próprio rei dos bruxos. Os saqueadores nórdicos também são acreditados com a descoberta do Novo Mundo e o continente da Selva da Lustga, onde eles frequentemente se chocaram com os homens lagartos pela glória de seus deuses negros. Os Nórdicos são descendentes de uma antiga raça guerreira conhecida como os Norsi, que são considerados nas histórias imperiais como os adversários mais brutais de Sigmar Heldenhammer. Os Nórdicos continuaram essa tradição ancestral de inimizade com Heldenhammer e seus seguidores, odiando por muito tempo o Império por ter resistido às invasões de seus antepassados e roubado... seus conquistas do sul. Ah, achei que ia acabar o turno. E aí... resolução automática. Ah tá, só pra saber se você ia me ajudar mesmo. Eu não quero outra campanha que eu tenho que lutar com 47 batalhas rebelião de novo. Tá, bora atrás do Ulfric, eu não sei onde ele tá. Nada por aqui. Mas o nosso alto é de sacanagem, hein, mano. Já dava aí pra... pra ter que fazer esse cerco aí tranquilo, meu querido. Você já tá com a minha ajuda aqui, véi, o que você tá esperando? Então, meu próximo senhor... Eu queria muito que desse pra eles colocarem os senhores dos Anéis do Caos, pra você recrutar de chefe, porque, infelizmente... não tem como no momento, pelo que eles falaram. Mas... paciência. Disciplinado... Come sangue... Glugmir... Eu vou aumentar 200 a renda... Não daria pra recrutar nada... com esse dinheiro atual. Tem que reduzir mais ainda a manutenção do Sigma. Já preciso de... 6 de crescimento pra isso. Bem, que nós só podíamos atacar logo pra ele liberar outro exército ali... e começar a pegar dinheiro, né, velho? Com cada golpe brutal que os nórdicos fazem contra o povo de Sigma, eles pagam os herdeiros do Imperador por seus crimes... e chegam um passo mais perto de conduzir a batalha final e gloriosa para acabar com todas as coisas. Os nórdicos também estão em guerra com os seus pompatriotas nórdicos, os Kurgan e os Hung. Assim como os infelos ao sul. Muitos ataques sanguinários feitos pelos nórdicos sobre as tribos de cavalos a leste, procurando retribuir as hordas por depredações cometidas. Tal é a devoção dos noruegueses aos deuses... Do noruegueses... Acho que é nortista, né, do noruegueses? Tem noruega no jogo? Aos deuses e habilidade nas armas, que é de suas fileiras, que os maiores campeões do caos se levantam. De fato, até o próprio Escolhida Eterna é considerado de origem nórdska, orgulhando-se de sua força física e destreza de combate corpo a corpo acima de tudo e possuidores de uma sede de sangue psicótica sobrenatural. Os nórdicos veneram Khorne com maior fervor entre todas as tribos do caos. As tribos mais significativas que compõem os nórdicos incluem Aislings, Barsonlings, Saros, Skellinglings, Grylings, Vargs e Bjornlings. Eu vou declarar a guerra e desescreve aí e quero ver a minha sua sala aguentar, hein. Eu vou assar uma na taca, velho, os caras, mano. Tô puto pra caramba com isso. Vocês estão achando que eu tenho todo o tempo do mundo pra ficar esperando eles atacar aqui. Opa! E aí, Ulf, beleza? É você mesmo que eu tô procurando. Não, você tá aqui praticamente com esse exército inicial ainda aí, né. Meu vassalo do caos fez outro exército já. O portal continua aberto. Isso é muito bom. Bom, apareceu um carinha aqui pra eu ganhar experiência. Pelo menos isso. 400 de pilhagem, que tristeza, velho. 2000... Ô, Barsonling, vem aqui ajudar porque o cara não quer atacar, velho. Sério, chega aí, mano. Vai ficar do lado dele aqui pra dar uma ameaçada. Fala aí, vai atacar ou não, cara, mano? Ah, eu não tenho ideia de se colocar no cavalo. Na verdade, nem se vocês vão colocar numa montaria. Talvez só no cargão negro mesmo. Coloca isso aqui pra reduzir a perda de vigor da batalha. Que é bem interessante. Tá, vamos passar o turno. Vamos falar sobre os Kurgan agora. Mais uma canção de Linard que se leve. Então, durma hoje à noite, meu filho. Para amanhã de manhã, o sol não vai brilhar. Então, fique atento e ofereça oração para os homens da Marcha Norte. Os Kurgan são uma raça de nômades de pele e de cobre nativa das estepes orientais ao norte e das terras negras em Kislevi e a leste de Norska. Os Kurgan são as mais numerosas das tribos nórdicas, combatentes e viajantes altamente nômades e igualmente capazes a cavalo e a pé. Durante grandes incursões, os Kurgan são uma parte significativa do exército do caos e são conhecidos por atacar Kislevi, o Império, Norska e outras nações. Eles são temidos como guerreiros incrivelmente proficiências e selvagens. Devido a sua mobilidade e estilo de vida nômade, eles geralmente são os mais rápidos a se juntar a uma grande incursão do caos, geralmente como batedores. Apesar de serem ferozes e combatentes da sua maneira, eles realmente se destacam no arco e flecha e como arqueiros de arco, né? Não faz muito sentido falar arco e flecha e arqueiros de arco, mas enfim. A tradução é louca às vezes. Os Kurgan também compartilham relações de sangue com os Ungos do Norte, em menor grau, com os Gospodaros. De fato, os Gospodaros já foram parte do povo Kurgan. Antes de seu êxito para as terras de Kislevi, as principais tribos exército do povo maior de Kurgan incluem Gahars, Tamaks, Kul, Dogans, Tokimars, Yuzaki... Finalmente tá com ele, vamos lá lutar com nossos vassalas então. Ok, vamos aparecer como reforços aqui atrás, vocês conseguiram construir bastante torre aqui. Só não sei porque eles se espalharam tanto, mas enfim. Vamos lá. Se não me engano, esse cara tá num cavalo, né? Eu tinha esquecido de tirar ele do cavalo. Como é que é o cavalinho aí? Deixa eu ver. Ah, é bonito, hein? Ficou bacana, ficou bacana. O que é o Katarina? A gente tá jogando magia ali, velho. Tem ninguém perto, Katarina. Calma, minha filha. Tá assustado já? Só porque você vai enfrentar de novo aqui a menina que te matou. A gente tá jogando magia ali. E botando maia pra ficar. Só porque elas vão se transformar. Eu vou entrar! Chegando para a galera. Eles vão se transformar. Peraí, só para o Matrix! É importante começar um grande masque pra vocês, ó. É muito tematizado essa squealinha. Essa galera roxa aqui Se vocês tiverem ouvindo barulho gente, porque ta tendo reforma aqui em casa ultimamente Não tem muito o que fazer Ai eu tenho que gravar Então, peço desculpas E por favor Tenha um pouquinho de paciência Que não tem muito o que eu posso fazer Infelizmente eu não tenho aquela parede de ruído Seria um sonho Pro futuro do canal, mas eu não tenho Vamos dar uma olhada aqui nos nossos vassalos Avançando com seus bárbaros salteadores Agora os salteadores não são brincadeira no campo de batalha Mas eu não tenho certeza O que é isso, filho? O que é isso O que é isso? O que é a marcha? Abre as ruas! Abre as ruas difíceis! O que é o muro? Aqui já praticamente dominaram o muro. Três grupos de fantaria contra um grupo de arqueiros. O Catarina jogou uma magia ali de proteção. O que é que isso faz? Esse é o ataque da distância. Vem aqui vocês. Vem auxiliar aqui. Lá vem o campeão de Norsk pra vocês enfrentarem aí. Não é muito uma boa ideia deixar essa cavalaria brigando assim num portão, né? Desce aí. Vamos pressionando pra lá. Vou jogar um debuff em toda essa galera aqui. Aí vocês sim podem vir aqui ajudar. Aqui�ca... O Catarina está perdida... Regarde! Muitas pessoas nossas tem, 2.500 É, o general deles ali vai morrer se eu não me der uma ajuda Tentando chegar ai meu querido Parasito espiritual ai na catarin pra aprender Desce aqui meu general, desce aqui todos vocês Vamos começar a gravar no horário que eu faço o lar Pra conseguir gravar em paz, sem barulho externo Tá, o general deles não morreu, isso é bom Eu achei que a gente ia mandar vocês entrarem aqui já Vocês todos vem pra cá Vamos jogar um debuff geral aqui Mais uma magia na catarin pra ela morrer E praga ai caiu Nesse momento que Slave deve estar desesperada Agora que a gente está na fronteira dela Deixa a galera brincar um pouco de perseguição ai Para o clima cinematográfico Primeiro desespero dos humanos Ok, vamos sacrificar aqui e deixa ele avastar pra fazer o que quiser No caso, devastar Devastou pra quem? Slaneth né? Isso ai Tem que desvastar pra fazer o Lash Armadura do apostador Analde o deus dos ladrões Tem capacidade dos jogadores Abençoa essa armadura E aqueles dispostos a se arriscarem Ruína dos humanos Mate os todos Que eles sejam recebidos de braços abertos Pelos deuses falsos que tanto veneram Conquistou vitórias sobre os humanos Várias vezes Liderança mais 3 voltar contra humanos Praga está queimando Um poderoso líder de guerreiro norscano Devastou a poderosa cidade de Praga As forças levitas estão se juntando para um contra-ataque agora Mas as fumaças estão se levantando sobre a cidade Dando medo no coração da humanidade Os norscanos ganharam algum item ai Eu liberei o arca mas eu não vou usar Ganharam algum bônus quer dizer né Pô achei que eu ganhava um bônus Estou triste Tá eu coloco pra você aqui Sedução do serpente agora Embora seja mais jovem dos lios do escuro A serpente não faz por menos E é capaz de prender mortais A servidão eterna com visões agradáveis E tentações provocantes Ok Coloca pra você aqui esse Talismã de resistência física É... Acho que é só Tá eu não vou pra Kisleve agora Vou querer vir aqui atacar o Forte Ou até mesmo atacar os Skavens aqui Pegar a cidade né Não sei Bom o Ulfric tá aqui na minha frente Com o exército dele Uma guarnição pequena Então vamos lá Tentar transformar ele em vassalo E partiu Elfos nobres Vamos lá Vamos lá lutar com o Ulfric Porque tem que mostrar que eu sou digno de Ter o chamado em vassalo né Então vamos lá Ok Vamos dar uma olhada já já nesse segmento enomado aí Coloca os salteadores aqui Aqui Guerreiros do caos aqui na lateral Guerreiros do caos já arma grande na lateral também Vocês não vão ter muita dificuldade em enfrentar aí os salteadores dele Imagino Campeão aspirante fica aqui no meio Cria do caos também pra dar um apoio Sigvold aqui no meio também Escolhe o ídolos lateral Então Vocês aqui na frente Não tem cavalaria nenhuma além daquela carruagem Cão dos infernos pode cair mesmo Cadê o regimento enomado Vamos dar uma olhada nele Então esse aqui tem os guerreiros do caos normais de arma grande né Meio bacaninha a armadura deles E aqui tem os guerreiros do regimento enomado Parece uma armadura mais focada em tizente se não estou enganado pela coloração Mas ainda assim bem interessante Agora que eu percebi que tem umas mãos penduradas Olha aqui Tem umas mãos penduradas aqui Nossa Que que é isso mano Não creio meu padrão Mas a mão pendurada foi novidade Tá começa aqui Pausa Atira nesses caçadores e salteadores Vocês vêm pra cá Vocês ataca aqui Ataca aqui 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 Tem que tomar cuidado que o Ulfric é duelista né Pode ser que ele ganhe do Sigvald Vai pegar o Scalpelobos aqui Vocês também podem me dar uma força Vem aqui Vem aqui Pronto Acho que foi todo mundo Vamos lá Oh Notí Vou pegar o Cenroba Tão O que é isso? Bom, acho que meus guerreiros do caos vão fazer a festa, leve palpite, se calpelobus eles já quiserem correr ali, vamos pra cima. Aqui a gente vai ajudar dando investidas nas costas deles. O que é isso? 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 Tem alguém mandando bem-saúde no Squad Vem pra cá Vem aqui Nem sei onde está o Ulfro Não, 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 não! Ainda é que o Ulfro Não, não! Aqui agora Beleza meu Mano, cadê o freaky? Sério Eu não to vendo ele Eu não to vendo ele Eu não to vendo ele Ah, ele ta aqui Nossa, ele ta arrebentando minhas crias do caldo Agora que eu vi Ah, mas se eu perder elas eu pego Pego umas unidades melhores De boa Vamos matar Realmente não ligo Agora God Traga-nos para a carnage Essa cavoagem aqui ta chato gente Tá, ele ta indo para cima do meu canhão dos infernos eu acho em Todo mundo naquela carruagem agora O restante pode vim aqui flanquear Sobrou duas crias do caos, será que o suficiente para não perder a unidade? É verdade Os cavalos ficaram presas O Ulfric está no cavalinho, mano Dá licença Ulfric, mas estou indo ali atacar seus queridíssimos guerreirinhos Acho que acabou Tá, acho que eu perdi algum solteador Provavelmente Então, não precisa perseguir Ok Perdi um solteador só De boa Um spoiler maravilhoso aí Opa, pode apertar uma trilha aqui, ó Grylin ainda Bárbaros Certos solteadores vagam abertamente pelas terras de outras raças E não são enxergados como uma ameaça Mas sim como forasteiros nortistas bárbaros Isso é um erro Rival pro resto da vida Então você sentou o sarrafo no desafiante interno Ele vai pedir revanche, pode ter certeza Então vai demorar Eu espero que não Bom agressor Bom ataque rica guerreiro, experiência e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Vamos ver se o Ulfric vai bugar ou se vai dar certo também Aê, caramba Temos uma tribo ainda Pronto Vamos descer aqui Vamos procurar o líder dessa tribo aqui agora E aí o caminho está livre pra chegar nos Elfos Tá, esse aqui Nossa, é muito bom os bônus Só vou aumentar a manutenção dos senhores dos outros exércitos Mas enfim Serem incapazes de contemplar qualquer coisa que não seja o próprio interesse Seria um defeito pra qualquer indivíduo Exceto o Sigval de Magnífico Vamos colocar aqui Vai aumentar a manutenção da galera aí Para os possíveis senhores que eu vou recrutar depois Mas faz parte Tem dois primitinos nomados A um é de Nurgle E o outro é dos escolhidos Tá, vamos colocar aqui então Pode ser o solteador que eu perdi mesmo Porque senão a renda vai ficar muito baixa Se bem que está a 80 agora pra manter aqui né Então pega Mais um guerreiro do caos Afinal brigar com os Elfos não vai ser tão simples assim Tá, agora tem aí o Ulfric de Vassalo Contribuição de Vassalo no momento está bem fraca Porque eles também não estão ganhando muita coisa Mas quando eles começarem a expandir aí vai dar bom Você pode vir começar a encher o saco aqui da De Nordland Daí é para colocar uns solteadores aqui Desses aqui por dano perfurante Mas já tem bastante também Então deixa Só tem mais essa tribo mesmo né O exército dele está em alguma dessas cidades aí Porque está com presença militar Como eles estavam em guerra um contra o outro Provavelmente está em uma dessas duas cidades aqui Porque é fronteira Então ele estaria protegendo Então acho que não vai ser tão difícil de encontrar Espero Então está falando no nome das principais tribos né Garhar, Stamaks, Kul, Dogans, Tokimars, Yusaki, Kazag, Zavag, Agus, Kiveligs e Rastlings E na próxima parte eu vou falar sobre o capítulo dos pendurados Acho que é os hungs Só que traduziram automaticamente do site para pendurados Mas é a tribo hung que eu vou falar Acho que eu vou falar na próxima parte Porque essa já deu para falar bastante coisa Se não tem que parar no meio do capítulo E nunca é legal parar no meio do capítulo Porque eu fico todo perdido na próxima parte para continuar Bom, o Freak está com muita cidade Eu realmente espero que ele faça alguma coisa de útil Clamofoso, quer nos atacar Ah, sério? Você quer atacar minha tribo? Sério? Sério mesmo, cara? Você vai fazer isso? Está passando carro do ovo aqui na rua Ficou completamente insano, ciclomofoso Triste se ele pegar ali a cidade única que eles têm ali Espero que não consigam Senão eu vou perder meu passado Agora essa tribo que falta que é atacar os Gryllings Ok, vamos lá Cadê você? Chega aí, mano Golpe selvagem Todos ganharam bônus de vestida Muitos conflitos são decididos pela força da primeira vestida Homens saem voando pelo campo de guerra Frequentemente em pedaços Mesmo antes de um combate selvagem começar Uma vestida bem sincronizada Acaba com a moral do inimigo Bem como o corpo dele Os vitoriosos podem sair cobertos de sangue e suor Mas essa sempre foi a cor da vitória Aqueles na liderança da vestida Buscam ainda mais emoção Ainda mais sangue Conforme as batalhas se tornam maiores Os números de mortos aumentam E as gotas de sangue sempre fluindo Você transforma em rios vermelhos Tá Vamos se aproximar aqui Tá, ele não tá nessa cidade Por que não estaria? Estranho Bom Vamos ter que atacar os Skaves aqui, gente Então Fossa Infernal Fossa Infernal Fossa Infernal Pega esse exército aqui Eu não tenho nem um monstro Pra derrubar a Fossa Infernal Em um turno, né Vou ter que tentar fazer o cerco aqui E atacar No próximo Eles pediram por isso, né velho Vou ter que construir aqui um forte Em Fossa Infernal também Pra esses que eles não voltarem Qualquer ajuda que vier aí Tá ótimo Mas você pode atacar aqui, ó Os Quell E aqui também ataca os Quell Mas o resto vai vir tudo pra cá Eu não posso ver nada Tá Vamos tirar mais um salteador aqui A gente fecha 4 Guerreiros do Caos Normais E sucesso Estou pensando se daria pra ter que ligar alguma cidade pros Barssonling Eu não sei se dá Nunca testei ter que ligar a cidade do Caos Pra outra facção Quem não tem dúvida agora, hein Se precisar entregar a Cracarrava Svaki pra outra facção, por exemplo Ou o Conclave aqui Mas pra quem que eu entregaria? Quem tá com mais risco de perder a cidade? Acho que plataforma congelada, né Então, o Conclave dos Aesling para a facção de Guruband Vamos ver se dá Conclave Dá, bom saber O que eu tenho que fazer na minha missão mesmo? Se eu sou bem suscetido em uma tentativa de assassinato Eu referimento a execução Tá Perdi um pouco do meu dinheiro, né Porque aqui tava gerando 100 de dinheiro Mas de boa Tem 40 mil do tesouro Não vai fazer tanta falta assim Mesmo que fique um pouco negativo Tem umas construção de horda que gera dinheiro aí também Que é interessante pegar pras hordas Mesmo que você não recrute nada daquela Da linha de construção Não vai fazer nada daquela 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 Não vai fazer nada 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 Lembrando galera Dê uma olhada nos links da descrição do vídeo aí, que pode ser que tenha alguma coisa que interesse vocês Bom, acho que até dá pra gente brincar de matar Skaven aqui, hein? Mesmo com toda essa guarnição que ele tem aqui Eu tenho Cavalaria pra pegar esse projeto dele O único problema vai ser essa iluminação da Fossa Infernal aqui E talvez o Ogro Roedor, o restante não é tão problema É o que? Sacerdote da Praga ou Ruína? Praga, melhor ainda Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui contra eles Ok, os reforços deles da guarnição vão vir lá de trás Vamos deixar aqui o nosso campeão de Norseca cuidando da investida aqui dessa Cavalaria Beleza, provavelmente eles vão ficar perto ali da borda pra se juntar com a guarnição Por isso que eu vou pressionar mais desse lado aqui Se tudo der certo, aquele atributo que eu ganhei da Katarin, que reduz a manutenção Ah, a manutenção não, reduz a munição deles, acho que em 25% das 50%, não lembro Vai ser bem útil aqui contra as unidades de projeto que eles têm Mas vamos testar pra ver como é que vai ser, né? Então começa, pau... não pode precisar pau dar não, só vai pra cima Vem pra cá Quanto mais rápido eu bater nessa guarnição melhor Vem incomodar esses monjos da praga aqui Tá, realmente, eles perderam munição, tá? Interessante Acho que é 25% então Tá, eles podem invocar rato quantos eles quiserem aí, não vai mudar nada o resultado disso aqui Tão precisar de muitos ratos Ué, não era... ah não, não é da rua ainda não, eu tô confundindo Ah, então precisamos matar o senhor deles, rápido Pode vir em vocês aqui Deixa o satelhador, já tô tomando muita flecha ali, já tô correndo Sebe um braço com o senhor Vamos dar uma dividida na galera aqui Não vai, Will Não vai, Will Esta magia é chata, velho Quando você joga com os skills, você vê o quão roubado que é esta magia aqui é O senhor europeu, muito bem Ficar com a Margaret Vamos começar o general deles Não deixa eu fugir não Passa correndo pra cá, passa, 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 não preciso pegar essa catapulta Ai, passa O general deles está aqui ainda? Correu Precisa matar ele, vamos lá Joga aqui um debuff Beleza, eu cansei a catapulta dele O senhor não morreu Precisava que o senhor dele morresse para abalar a liderança Vai lá perseguir vocês Deixa essa galera vir aqui ajudar Na verdade não precisa não Vou usar essa aqui Sai fora daí agora E pegar esses outros voedores aqui Iluminação Está ali arrebentando uma unidade minha Eu disse que ela ia ser um problema Vocês não vão alcançar eles Deixa a cavalaria fazer isso Cadê os monjos da praga? Vamos pegar aqui Vamos usar aqui o efeito desmorecido que tira a liderança Assim a gente atrapalha eles que tem frenesi Perseguir essa galera aqui Vou pegar essa galera aqui Vocês aqui Pega essa galera aqui Eu perdi muita gente essa brincadeira aqui, mas eles não vão matar meus generais não. Aí tem 14 ainda... Os deus demandam! Exaltado héroe! Quanto mais coisa eu consegui matar da guarnição deles aqui, melhor pra mim. Senão eu ganho a batalha só com os generais mesmo. Cadê o meu carinha? É você, vai perseguir os arqueiros deles. Aí temos 17, tem que perseguir mais. 6, pode mudar o alvo. Vamos chegar nos outros voedores, vamo lá. Tô sob alvo de projéteis aqui. De muitos projéteis ainda. Joga os machados neles aí que se eles voltarem a lutar, ferrou. Vem brigar com essa bombinação do fosso fernal aqui. Vem brigar aqui, eu quero que você passe meu querido, porque eu preciso que você pegue os arqueiros deles. Tem 10 ainda aí. Aqui tem 3 só, esquece. Partimos para a oportunidade. Esse aí também, porque esse aí já vai fugir. 1, pode fugir fora. Persegue aqui, vem pra cá. Tá hora de bater nessa bombinação aqui. Vamo lá. Persegue aí, o máximo que der, vamo lá. Tá quase, galera. Ok, volto aqui agora. Eu já sabia que ia perder muita gente aqui, velho. Então tá tranquilo. Importante a gente ganhar. Tá, já subiu mais um grupo deles aqui. Vou me ajudar aqui contra a bombinação da fosso fernal, porque ela é a mais difícil de matar aqui. É muito projétil, meu Deus, velho. É muito projétil, meu Deus, velho. Tá, você precisa ajudar ali com a bombinação, velho. É muito projétil. É meio urgente. É meio urgente. É meio urgente. A única parte boa é que eles são corredores noturnos de fundas. Então eles não atiram 360. Senão eu já tinha matado a minha cavalaria. Não quero que vocês morram, então não vá pra cima, por favor. Minha cavalaria já era. Esses monge da praga aqui, vamo lá. Correram, boa. Todos vocês juntas nessa galera aqui que tá brigando ainda. A 6, vem pra cá vocês. Até rimou. Até desculpa pela falta de zoom, gente, porque batalha com muito projétil é sempre uma loucura. Por isso que eu não gosto de lutar com o Elfo, não posso aproveitar a batalha. Beleza, tá morrendo, tá morrendo. Tá morrendo. Paraseiro espiritual pra garantir. E você... Vem aqui. Morreu. O Malifio garante agora os... Corredores. Eu perdi alguns grupos, tipo, não por completo, mas... Machucaram bastante. E eles perderam muitos grupos por completo. E eles tinham 3 mil. Não. Você vai. Sim? Os deuses que estão mortos. O que? Deixa o cara perseguindo aí. A gente vai perseguindo aqui. Pena que eu não tenho mais cavalaria. Pena que eu não tenho mais cavalaria. Só esse cara aqui. Vem cá, esse chato riúdo. Vem cá, essa chata riúdo. Quem será que corre primeiro? Os dois fodidos O meu grupo morreu, completamente A você, vem pra cá, pode ajudar a pegar essa galera aqui que falta Eu só tenho dois grupos de arquivos Deseja sumir também Desistiu aqui um grupo meu Vocês que não ousem desistir da batalha agora Persegue como nunca e vou só acelerar agora porque não tem muito o que fazer É só eles me enchendo a paciência Tentar cercar esses caras aqui Que a gente está perto da linha Caraca, os caras não correm Vai, vai, está chegando Acelera esse cavalo aí Não é possível Aí, alcançou Caramba, velho Finalmente Caraca, perdi muita gente, velho Mas, ganhamos Caraca, meu parceiro Eu não vou alcançar ninguém aqui Ok, vamos analisar nossas baixas aqui Perdemos um salteador Perdemos um outro salteador aqui Sem ser montado Eles perderam aqui Os dois monjos da praga O ogro roedor A catapulta Sobrou pouca coisa pra eles Ou seja, eu diria que a gente saiu ganhando Apesar de a gente ter perdido muita gente A gente saiu ganhando Então, vamos sacrificar o restante aqui Na verdade, vamos pegar mais liderança Porque a quantidade de gente morreu Que a gente ia precisar Eu mandei meus vassalos vim aqui ajudar Espero que eles venham Ainda mais agora Que é o momento de necessidade Boa Isso aí, taca o terror neles Esse exército vai morrer pra rebelião Você é o líder? Fala aí O cara colou na rebelião Pra dar um abraço Ok Talismã do vigor Aqueles que portam o talismã do vigor São capazes de tolerar Ferimentos e sofrimentos Que muito excedem a norma mortal Tá Os pele verdes tomaram a cidade Mas aliás, estou indo Você é o líder da fabricação? Não, é o Leif Não me interessa muito você, meu querido Bom, gente Eu vou continuar na próxima parte Que o vídeo já está grande Então, se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Lembre-se de dar uma olhada Nos links aí na descrição Pode ter uma coisa que te interessa Inclusive o Discord do canal Que você pode participar das votações Das próximas campanhas E ajudar o canal aí no Padre Se você tiver condições, é claro O link está aí na descrição Então vejo vocês na próxima parte Da campanha do Sigvald E tchau